Oi gente, estamos começando mais um treino aqui no canal e o treino de hoje é um treino para perninha, para fortalecer a perna. Sim menina, vem carna, vem carna, todo mundo quente. Então gente, hoje nós vamos fazer um treino diferente. Por que é um treino diferente? Porque hoje nós vamos fazer um desafio dentro de uma música. Vocês estão preparadas? Eu acho que estou preparada. Eu espero que sim. Espero que eu consiga. Porque é muito legal, são apenas três minutinhos de música, então tem que aumentar até o final. Até o fim. E hoje então eu não vou nem precisar ensinar vocês. Por que? Porque nós vamos fazer só agachamento. E vocês já sabem fazer o agachamento, a gente já ensinou. Vocês aprenderam, para quem não está ligadinho aí nos últimos treinos do canal, entra na playlist que tem a playlist fitness aqui, então tem vários vídeos. Se você é iniciante, volta lá do começo, tem muito conteúdo legal. E bora, vamos fazer esse desafio, né? Eu estou ansiosa. Bora lá, gente. Quero ver se todo mundo vai conseguir. Todo mundo vai conseguir. Será que eu vou conseguir? Hoje as perninhas vão fritar. Fritar. E para a filha e algo. Mas pensa. Quando, Amanda? Pensa que são só três minutos e meio. Isso. É muito rápido. Você tira três minutos e meio do seu dia, é uma coisa assim ó, que nem vai sentir. Então esforça um pouquinho, faz inteiro e depois você já fica livre. Né? E eu quero ver vocês postando, se vocês conseguiram. Ver a like, põe a nossa hashtag. Que é a hashtag, né? Que é a hashtag, né? Que é a hashtag, né? Beleza Team Fit. Marca a gente no Instagram. Também usa a gente os nossos arrobas, porque aí assim a gente vai conseguir ver quem vai conseguir completar o desafio. E se vocês gostarem desse vídeo, desse estilo, comenta aqui embaixo também para a gente saber, para a gente trazer mais esse desafio para vocês. Exatamente. Então é. Deixa o like para a gente continuar postando os vídeos para vocês. Comenta, ativa a notificação. E é muito importante para a gente saber que vocês estão gostando do quadro. Que eu convido em começar também a entregar os vídeos para vocês. E bora para esse treino, que eu estou ansiosa. Pega um pouquinho. Vai. E lembrando vocês, isso aqui é mais um treino pré-carnaval. Então ó, não deixe de fazer. Se você quer ir de paraquedas aqui nesse vídeo, tem outros treinos para trás. Então você pode ir na playlist de fitness e maratonar todos os vídeos para você fazer o treino com o bumbum durinho, perna bonitinha e barriga saradinha. Isso aí gente. Então o carnaval chegando. Vamos preparar. Faz todos os treinos que a gente mostrou para vocês. Que eu tenho certeza que vocês vão chegar no carnaval ó. Sobe. Então, let's go. Começando então. Sobe o chamento, hein? Sobe o chamento, hein? Ai, eu tô cansada. Aguenta as mãos, Fia. É só isso que nós vamos fazer, tá gente? No ritmo da música, nós vamos subir, descer e ficar. Gente, já tá queimando. Sobe. Desce e fica. Sobe, desce e fica. Sobe. Só lembrando. Só lembrando. Sobe. Vou mostrar agora. Desce, ó. Pontinho do pé para fora. Continua aí, meninas. Joelho para fora e pica. Pica, pica, pica. Sobe. Desce e um. Gente do céu. Tá queimando aí também? Não deixe o joelho de vocês passar a ponta do pé. Joga o cumbum para trás e as costas retas. Sobe. Desce e fica. Muito legal, né, gente? E eu tô gostando. É divertido fazer assim. Gostou? Acompanha a música. Lembrando, gente, que nós estamos trabalhando aqui glúteo, coxa, pica, 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 pica. Ai, subiu. Ó. Uh. Então, lembrando que a gente tá trabalhando glúteo, coxa, tudo. Então, aproveita, deixa queimar, que o trem vai ficar show. Então, assim, três minutos, né? Coisa mais rápido. Olha lá. Já passou mais da metade. Sobe. Desce e fica. Uma vez já passou, já acaba tudo. Sobe. Desce e fica. Uh. Eu também ia subir. A moto foi super. Ai. Uh. Continua, eu acho. Agora sobe e desce de novo. Ai. Sobe. Desce. Gente, tá queimando demais. Aqui mais. Bora. Uh. Gente do céu. Vai estar claro. Uh. Duplo. Uh. Não traia seu abdômen, hein? Que cara tá queimando muito. Gente do céu. Uh. Gente do céu. Nossa. Nossa. Aqui. Está até davando. Uh. Gente do céu. Nossa! Tranquila aí, Mari! Correndo! Nossa! Olha que agacha! Deus do céu! Uh! Tá acabando, tá acabando! Não desiste, hein! Fica até o final! Meu, gente! Eu já gostei! Putz! Ai, sobe! Aê! Muito bom! Jesus, toma conta! Nossa Senhora! De verdade, façam na casa de vocês! É muito rápido! Apesar de que queima pra caramba, é muito rápido! São três minutos e meio! Então, insiste, vai queimar, mas segura! Segura que vai acabar rapidinho! Você vai estar livre do treino do dia! Gente, é muito fácil, né? Se vocês estiverem na rua, Em qualquer lugar, chama as amigas Faz um desafio de quem que vai conseguir! Exato! Vai ser legal, né? É muito rápido o treino! Ah, eu tô viajando! Minha academia! Ah, eu tô no hotel! Não sei o que! Dá pra fazer um quarto do hotel! Dá pra fazer em qualquer lugar! Eu não tenho um elevador! Vocês não conseguem fazer! Convida todo mundo da casa e faz um desafio! Vamos ver quem que vai conseguir! Quem não vai! Não conta nada não, gente! Deixa na hora! Põe a música! E daí vocês falam como que vai ser! Nossa! Eu adoro assim! Malhar com música! Eu sim! Amo música! Então pra mim! Fazer agachamento assim! Com música! É bem mais fácil, né? É bem mais fácil! Você sobra com a perna assim ó! Tremendo! 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 Mas é muito tranquilo! Eu gostei! Assim ó! Gostei mesmo! Nossa! Eu rio pra esse desafio! Eu achei que eu não ia conseguir! Se eu não me disseram! Eu achei que eu não ia conseguir não! Eu falei! Ah! Minha perna não vai aguentar! Vai queimar demais! Eu não vou querer parar! Mas aguentei! Então eu tenho certeza que eles também vão aguentar! Exatamente! Não é? Comenta aqui embaixo quem conseguiu! Eu quero muito saber como eu consegui fazer o desafio inteiro! Se você não conseguiu, não tem problema! Provavelmente porque você não tá com um continuamento tão bom! Então volta nos treinos lentigos! Dá uma malhadinha na descrição! Lembrando inteiro! Tem treinos de janeiro também! Que a gente fez vários funcionários! Circuitos! HIT! HIT! Era essa pra você lembrar! HIT! Então se você não dá condicionamento tão bom, volta e vai fazendo! Volta que lá a gente tá ajudando vocês a ganharem esse condicionamento! Por isso que nós falamos que é tão importante estar acompanhando desde o começo todos os vídeos! Porque aí vocês vão evoluindo junto com a gente nos treinos! Aproveita que você tá aí de bobeira agora! Acabou o treininho! Faz o que? Inscreve no canal! Ativa a notificação! Porque como eu sempre falo nos vídeos! O YouTube não tá recomendando tanto os nossos vídeos! Então se você ativar a notificação! Vai pegar pra você a notificação de vídeo todo dia! Tem quadros novos toda semana! Tem vídeos novos! Então deixa o seu like! E lembrando a gente do Instagram também! Tem a gente lá no Instagram! Lá nossos arrobas estão aqui! Entra lá! Marca a gente! Que a gente vai estar repostando vocês! Então marca a gente! Usa a hashtag! Beleza Team Fit! Que a gente vai estar sempre repostando! É muito importante vocês postarem! Porque eu juro! Eu reposto sempre nos meus stories! No fundo de olho! Eu respondo vocês! Então é isso gente! Eu realmente espero que vocês tenham gostado! Eu quero saber quem conseguiu fazer esse desafio! Não pode mentir hein gente! É! Não pode mentir! Não pode mentir! É só a verdade! É isso gente! Um mega beijo pra vocês! Até o próximo vídeo! Tchau!